É isto aí, observa aí uma boa parte da cidade do Rio de Janeiro Estamos aqui no Cocovar, na cidade maravilhosa Pode ser? Veja lá agora o Christian Redditor Nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2000 Centenário da cidade do Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil Fazer sua homenagem aqui, para a minha cidade Veja lá para o Dona Azpira Opa e o Cubo, o Guerra da Gávea Pode ser? Vai Meu centenário aqui Que boa? 100 anos da cidade do Juazeiro do Norte Está vendo essa homenagem aqui A minha cidade também maravilhosa Muita gente Aqui no Cocovardo Gente de toda parte do Brasil e do mundo Joga ali adiante ao Pão de Açúcar Observa toda a grande cidade do Rio de Janeiro Pode ser? Veja lá O Centenário Da minha cidade Será comemorado no dia 22 de julho de 2011 Pode ser? Vamos para ver se é o lado do Christian Redditor Essa é a minha homenagem Pode ser? Juazeiro do Norte, Ceará Sendo homenageado aqui O seu centenário O Corcovardo O Cristo Redditor Receba aí Pedra da Gávea Lagoa Rodrigues Feitas E assim por diante Pode ser? Está lotada aqui hoje O Juazeiro do Norte O Juazeiro do Norte Divulgado O seu centenário Aqui no Cocovardo Pode ser? Uh! Sonhando O Juazeiro do Norte Fazendo essa homenagem à minha cidade também Veio lá Maracanã Boca do Niterói Toda a floresta da Tijuca Aqui Veio aqui a parte De trás de Cristo E uma capelazinha aqui A Cidade de Cristo O quê? Opa! toda a cidade do Rio de Janeiro pode ser finalizar por aqui mostrando o Cristo Redentor de frente muita gente em toda parte do Brasil e do mundo olha lá que Deus nos abençoe Juazeiro do Norte Ceará, Brasil fazendo a sua homenagem aqui perante o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro sabe se isso aqui é ao lado do Cristo foi boa? 100 anos centenário de Juazeiro do Norte Ceará, Brasil valeu tchau abraço a todos e até a próxima oportunidade valeu